E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD É o seguinte, bora reagir a esses fatalities absurdos, rapaziada Bora reagir a mais um vídeo aqui com várias batalhas insanas E eu sei que você gosta muito E deixe nos comentários o que você achou desse tema, o que achou desse vídeo, o que preciso melhorar Deixe aqui nos comentários Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziadinha É isso, já estou fazendo hora de mais Então, bora lá reagir, bora! Bate paluga, cuzão, cê não entende, fica na tristeza Ali embaixo é o bate-cabeça, assim como o bate-baixo da minha certeza Bate embaixo da sua certeza, esse flow é o Gabigol, você se escondeu debaixo da sua mesa Aí mano, isso é uma trincheira, e hoje você tá de brincadeira Lá embaixo é o bate-cabeça, aqui em cima é o bate-peneira O bate-peneira, mano, cê não entende, eu suspiro Que nem os mena que nascem, ou onde nós nascemos, virou peneira, cheio de tiro Só que essa não é a realidade, por isso agora eu te mostro minha vida Eu escondeu embaixo da minha mesa, você mostrou e eu reveito a comida É verdade, mas eu sou filho das batalhas Sou filho de Jesus, eu tenho minha luz, eu não me contento com migalha Por isso que você me entendeu, parceiro? Eu tenho a certeza, pode roubar toda a minha comida Eu trabalho em dobro e encho minha geladeira Só que eu me falei de fome na barriga Cê me entendeu agora, na moral? Quando eu me refiro a fome, é uma metáfora pra fome espiritual Por isso agora eu te mato na rinha A sua mente hoje tá sozinha Eu falei de fome de competição, por isso que hoje eu roubei a folhinha Se roubei a folhinha, roubei o jacaré da lacoste Como você falou, vindo ao paraíso, mas a vida não é um resort Então hoje cê não vai me matar, porque eu ilumino como pote Cê quer alimentar meu espírito, a carne é fraca, mas o espírito é forte O espírito é forte, eu sou um exorcista e a daqueles que nunca tem amor paderno Eu sou o Constantino e se olhou para o gato preto, ele te manda pro inferno A luz do poste agora é pau, mano, uma ideia pra tu O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo Cê trombou com o curinho, toma no cu Os caras são sinistros, né rapaziada? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Porque aqui cê tá de ladainha, eu fui no inferno, acho que é o gato preto Te dei ração, cê bebeu a patinha Melhor o gato preto que manda pro inferno Cê não tá de terno, mas cê virou réu Eu vou pro inferno e mato o diabo Cê só vai pro céu depois que você trouva o Nel Rapaziada, muitas palmas Acabo contigo, voz logo pegando a visão Não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer, você é o leão do proeste, eu é o leão da selva Isso daqui é demais pra você Não é demais, é o suficiente, mato você, vou de presente Cê vai ter que me entender, suas ideias foram inconsequentes Sobra fumaça na cara, cê acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face, porque pelo visto a vida já fez disso Vai vendo como que é a situação Rima manjada, rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse, pelo visto não tem disposição pra fazer Tô na tua frente, tô fazendo com a minha arma o peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro É por isso que agora você falha Cê acha que você é o original Mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa que a merda do hate que na boca fuma Pode crer meu mano, essa é a situação Quer falar de hate, mas eu vou te mostrar qual que ele é da visão Porque você sabe, a sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro Porque se eu esperar o adversário, ele não me mata Então espera para ver, mano Agora olha essa galera Quando você não espera A morte vem de onde menos espera Já entendi porque cê gosta tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se atende, fuma, traga Igualzinho o Johnny, já já brisa papo Pode crer meu mano, pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo que rapidinho eu paro de fumar Se fuder o aliado Cê quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto os moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo pra plateia Depois vejo o são Cê me olhou atrás do seu cigarro Do início até o fim Se fumar esse cigarro Rima igual gurim Amor, compra mais oito maços pra mim Quando é seletivo os melhores já treme Falar do parafilha Essa rima é do gordão ZN Não leva mal Rima decorada pra passar Na seletiva do regional Vem com o original pra te matar Cê mandou várias mano Tudo já foi dito Já foi ouvido Nesse mundo meu parça Tudo já foi sentido Por isso Eu sou o seu problema Realmente Isso é seletiva Igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Bom quesito pra nós For nessa batalha A justiça do sistema É igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita Então agora meu mano Aqui você se ajeita Por isso Que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Não Um erro em cima de um beat Em força mostra seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Russo disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que o aqui não foi pensada Exatamente Mas quem fez como eu fiz Quem foi professor Quem foi um aprendiz Eu rimo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Russo Seu problema é com pais e filhos É Com pais Com filhos Com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento Vou mudar a mente Até do feto E do desafeto Eles gritaram Pois eles não tão maduro Você tá pegando mole E não deu Quanto eu tô trabalhando duro Por isso Agora eu te enduro É realmente Você é um feto Achou que ganhou prematuro Tá falando da elite Isso aqui é elite Eu indudindo Meu próprio veleno Não tá vendo como é feitício Contra o feiticeiro E agora pra calar sua boca Eu vou ter que te amassar no terceiro Eu quero que você se foda Essa daqui é a trajetória O trono que quis se conquista Você não apaga a minha história O que faz o trono, mano? É, não foi dois a zero Tem terceiro Mas isso não muda o fato Que eu te finalizei E fui MC verdadeiro Vou te bater do mesmo jeito No terceiro Isso não é lastimável Parabéns, jurados Por terem adiado Algo inevitável Tudo bem? Tudo bem, meu mano Só que agora eu vou rimando Por isso que agora Deixa uma coisa eu te dizer Até porque muita coisa Do meu mundo tá enfrentando Nada me parou Então não é você É, não vou entender, meu parceiro? Por isso que a rima é feia Reclamando dos seus girados Que faz você ganha a aldeia O que faz o guri ganhar a aldeia Do mais jurado E plateia a minha rima Ela chega acelerando Achando que ela é foda Que é foda Que vai botar uma rima Aqui de coração A diferença pra mim Acelerando de você É que eu tenho rima E tenho de que sal Até porque eu tenho certeza Que eu vou rimando Por isso que agora Minha rima é o discu Quando eu falar Até do jurado Que é cansado Por isso que agora Eu forro pra tu O mesmo jurado Volta pela uma rima Então fica aí Todo esse ego do cu Pode gravar Mas aí você vai cair Ela falou Que o guri E o ego do cu Eu posso ir via no cu É só Levit que virar aí Por isso agora Eu tô te batendo Você não tá entendendo Por isso que agora Você vai se tornando Eu peguei Levit que pra ter E o jurado Vai passar filho Pobre Yuri Cada vez Oi 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 O codificador Ele me confia Isso é engraçado O microfone Agora no agora Desafiando o jurado Tá copiando o Johnny Você ganha com a rima de todo mundo Mas você é clichê Você pode copiar todo mundo Mas quando ganha é copiando você Jamais copiando eu, eu sei que isso é fora do normal Eu me inspiro nos meus amigos, no culto e os outros Eu sou igual bagão, sou original Hoje, Irinau, por isso que eu te bato Você não entendeu que você é bundão? Aí, eu tô nascendo todo mundo na aldeia Igual o Johnny, negão, você é inspiração, pô Eu uso o seu tal e a caridade Pra você poder fazer uma rima já é uma oportunidade Sinceramente, você quer falar até do meu ego Só que na areia, na aldeia, sempre o meu igual um trego Você já tá ligado que agora não dá pra você É que o ego é, deixa você cego sem ceder Que a batalha você perdeu, você disse que eu me achei Você hoje se perdeu, por isso que eu que ganhei Não, 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 eu sou plebeu e eu virei rei Eu não sei o que eu sou, sonho com o teu serei Faço a visão de olho fechado, por isso que eu nunca me agachei Eu nunca me achei, subi aqui em cima e me encontrei Pra você entender, sem curso, lavou de pá, causando tua morte Não é leste, não é norte, por isso que é sem o suporte Você acha que você é foda, mas na verdade você é só um bundão Prego na areia, não arruma nada, imagina o que faz na tampa do caixão Você sentiu o que você pegou, tá ligado, você gritou Mas a rima não pensou, nem significado polô Mas você já tá ligado que a rima não é de guerra Já que você teve um encontro, foi com a Patrícia fora Claro, amanhã, esse cara acha que ele é foda, que ele é guerra do Vietnã Por isso que agora, infelizmente, eu te causo dor Chega pra cá, guri, eu já entrei listado Como foi pra você ganhar ontem do Salvador? Falta a rima não aconteceu Você tá ligado, foi só no seu céu, quando você tava pedindo pra Deus Você falou que a Patrícia é poeta, você tá ligado, você vai tomar o pau Mas é poeta, só que imaginal, mas comparado com o Romano Brau Falta a melanina e falta a rima Falta a postura e também falta a brilho molhar, falta a disciplina Por isso que hoje eu te bato, você é um jurista sozinho Talvez o que acontece com o menino, quando acaba a TV Globinho Falta, tá ligado, sem caô, de qualquer forma do mar A Globinho acabou, só que é desse jeito que a cultura se perpetua Falta várias coisas, mas não respeito na rua Não é mais, não é mais, aliado Nunca vai faltar respeito, porque você é respeitado Tá de papo, por isso que você não tolera Nunca vai faltar respeito, com todo respeito, você acabou de tomar um dois a zero Vai deixando o like de mim que está achando rude, rapaziada Vamos lá Tô coitado desse branquelo Olha pra mim, olha pra ele Vocês acham que eu amarelo? Vocês estão de sacanagem, né? A sua mente vai ficar em pânico Se Samuel tá morando no meu posto Eu vou trocar meu filme pra Superman É Superman, tá ligado agora no instrumental Mandaram essa rima pra mim quando eu comecei E vocês sabem que o parceiro te deu mal Mas tá ligado, ele não vai peidar Agora a rima é o leito com glaucoma Também é o tamanho dessa jaca Ele me dá uma cabeçada e eu entro em coma Não, dá uma cabeçada e eu entro em coma Sabe meu parceiro que eu nem preciso te dar uma cabeçada pra tu ir pra lona Olha as ideias desse mano Tá falando nada com nada Do nada olhou pra mim e tá querendo ganhar uma cabeçada Não, e você tá ligado Querendo puxar a gastação Mas eu não falei pederastia Tá ligado na improvisação É que o tag é tipo futebol Tá ligado, cê fica em come Essa cabeçada é de pederastia Tá vindo o beat, a cabeçada é se dane Com essa rima você vai batalhar Sua mãe fala Cê vai, Ramos Você que se dane Você tá ligado aqui no bagulho Meu mano vai tendo um pouco E agora você rima até amanhã Você não é zidane Você tá mais pra aquele cogumelo Tão picando com o ação Tá ligado, né meu mano Tá picando com o ação Só que eu vou falhando agora Cê tá ligado E eu vou mandando mano Igual a Mr. Dan Tá ligado, agora eu vou te explicar Por isso agora você não tá na vikina Falou de PSG Na verdade você é nem mal Pelo visto o Messi bebeu um pouquinho, né Já que ele ficou alto Você tem que falar da França, meu mano Deixa eu te dizer Pau do cu do Cidane A nova geração E cê tá peitando o Mbappé Melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o Prado Sem maldade pelo seu EBS Só vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí Deixar você no topo do mundo Cê só olha pro rei na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer Gordinho O rap é pra todo mundo Tá ligado, cê tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado, meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com meu ego Cê tá ligado, que assim não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele pede sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei, cê teve um infarto Cê tá fechado, que assim não é vacilado Eu fui esforçado Não tive um infarto O coração tá paralisado Petificado Tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então dá hora Mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu brecha E mosca Que a chave lixa Nós abre esse coração de bosta Tá só Aí cê vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá hora, irmão Tá hora, irmão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de oz Então Fica suave Porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê, nessa aí que cê se fode Tá ligado, parceiro Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei E não foi com muito Foi com pouco E mostrar que essa porra Dá mais do que falar É bom e rima Faço por cima Cê tá ligado, mano Tumarão chega assassina Porque hoje eu vou ser sua barreira Na última eu perdi pela última Hoje eu venço pela primeira Pré potente Você vem rimar Mas eu descarrego meu pente Segunda Eu tô tranquilão É que eu vou matar O próprio tubarão Cê tá ligado, mano 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 Mas não adianta Sabe que eu te espanco Calma, meu amigo Que seu verso é de otário Ele acha que é a bolsa Que eu vou covar o trário Hoje eu vou matar O cara que é o clone Que a rimamã famosa Foi citando o meu nome Vai perder a linha A rima famosa citando o seu nome Mas a rima foi minha Você já sabe que comigo nada Você vai aguentar Tudo bem, tudo bem Você não é vencedor Ele foi quem mandou a rima Mas não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele respeita O mais roteirista Ou o próprio ator O próprio ator Calma, seu demente Prode... Sua língua tá mais presa Que a tua mente Mas eu não vou um garoto Tô nessa batalha E eu não vou rimar um pouco A minha língua presa Nunca foi o louco É melhor que ter solta Pra falar a vida dos outros Até porque você sabe Que eu não sou um cara escroto Mas você é o tubarão Lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia Já que cê não rima nada Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater É o melhor da RJ contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande Cê só segue o cardume JP, hoje eu te amasso como de costume Como de costume Não como de costume Cusão aumenta o nível Não somente o volume É o melhor de SP Pra mim cê é idiota Que ironia O mano de São Paulo é o melhor da RJ Jay, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você Foi o Big Mike Foi o Big Mike Quem ainda é o paixão E não tá por Mike Ele é meu irmão E ele tá firme e forte Quem trouxe o nacional não foi você Foi o Orochi Orochi Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era Pra mim você é um frustrado Lembra do ano passado Que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ Ficou em primeiro lugar Caio justo envergonhado Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vejo que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão, não sujam em uma lavada Lava a boca com tabão Pra mim não sou otário, JP apanhou pro Nel Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Cusão, se recomenda álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E apenas falas, rapaziada É, Xô, no vídeo disse eu te dobro, eu te esbaldo Faça a dobra, não rasteja, se recombra Eu te compro, eu te quebro Faça sim, sabe mano que é no fim Você é só o povo da corte, pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu novo rima boa Se foi no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa É, cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso, irmão, te vou, mano, que eu treino Então nessa você vai ter que entender Que rimando aqui é um brinco A coroa tá na minha cabeça e você tem um rei Só que ele tá num brinco Na moral, mano, para de patimaria Antes nascer do rei na barriga do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira em lião sequela Eu sou o bicicleta C-F-F-F-F-F Com em cima dela Então você vai pegar Sabe que o que morro agora é o bar São barulhos P-P-P-V-O A de por barulhos A famoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A aldeia no RJ Aqui é território do Puto de Paris Aí, ó Rio de Janeiro junto da aldeia A maior do Brasil Não é pra lidar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a quina E eu te bato nesse vinte de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimarrara Ano que vem Não!? Vou jogar a sua cara! Não meu corpo tá franca Personally essa é tua luta Só não vai sair poupar depois E num podcast pedir desculpa Aí, ó Quando eu fui na aldeia Escuta, ouça é o nacional No jogueiro é Mike no chão O Valores é Mike e fui campeão Todo mundo ouviu É muito bonito o acudeiro do Brasil Cê mata seu irmão, isso todo mundo ouviu Vou arrocar seu sangue, a criança que fingiu Quem se obedece Mas agora é que você não desmerece Por isso, hoje tanto eu me torno A criança sempre tem que vir com ninguém Vai entender que não é o meu irmão Não, não me interdereço não Eu olho pra criança ao nível espiritual Porque eu vejo ele sem captação E ameaça ele, mano, que é uma joga aqui no pau Pode ser Ou então ele vai ter uma tentativa aí menor Pode rir, pode rir, te dar um exemplo Não rima assim, senão perde pro guri Não perde pro guri Rima desse jeito que cê vai ser o MC Que você vai ser foda e vai estar listado Se se inspirar do guri, cê tá fora do nacional Rando, Rando, Rando... 3, 2, 1, 1... Rando, 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 Rando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, aê 3, 2, 1... Ele gritou e ele fez bonito Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira Veja aí Guarulhos ou aqui em Madureira Funda Nacional Por isso, felizmente, você toma um pau E não me respeita, nós dois viemos o dedo Eu fiz bom nacional pro dia lá em Ribeirão Preto, porra Porra, mas preta Viva! Ei, JP, seja bem-vindo Mas você já vai sair batido Porque você sabe que você é o de outra Com essas ruas de São Paulo, morre aqui nas ruas de RJ Pelo contrário, eu tô aqui Pra representar um verdadeiro fim Eu tenho coliseu e eu também tenho rosinha No mundo do RJ, nessa porra, é Natinho É Natinho e eu me se matar Meu mano sabe que o Johnny vai naçar Mas você não vai lembrar essa porinha Eu me mando aqui não é coliseu e nem é racinha Mas você não vai lembrar Oh 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 E só 3, 2, 1, e lá Nos tore em Deus, sua é racinha Mas eu não é maluco E eu já pisei aqui sim, na marginal Na rua de São Paulo, a ime é verdadeira A massa sua cara em ruas de Madureira Ah, 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 ah E mais uma de três 3, 4, 1, Riva De madureira não amassa nada Alguém avisa pra esse otário Minha cara já nasceu amassada Não vamos sair e cada rima continua Viu amassada e a cara acabou Tô amassada tua Por isso que nasceu baba ovo Cê nasceu amassada e eu vim palma sai dovo Por isso que agora cê cai no cavalo Te bate madureira e te moço Então vamos lá Pega minha fã Pega minha fã Pega o putão e segue igual no instagram Sai ligado o que eu vim te dizer masoquista Você ta pagando pra morrer Nem com essa feita você consegue ser real Se tiver rima pra exite Nunca exite Se você é real Hoje eu venho jogar pickmansters Se você é real O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro desmanche Você sabe muito bem que hoje em você Eu vou passar navalha São dois eixos de suporte Forre mano é maravilhosa Te espanco no ano a rosa até na norte Mas cê vem comigo mano Só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe veste de diarista Vem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Junior Tô cabalando todo o sacista Ei, Eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque este Vinícius Junior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Cê sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebi que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o Kunt Não, quem é contra o Kunt, mano? Quem queria? Esse cara acha que faz oito inteligente Se eu te pão que não diria que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa, o otário não é diferente Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a rima do Black falando você, as meias Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa e seu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC Novato É, MC Novato, fica isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa, meu, não te cansa Já que o man que você faz, se cê cansou, então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança, o verso não é bonança É um prato frio, mas só apetite quente Eu tomo água e você toma surra porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta, volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço, você nunca que faria Então você vem comigo que eu já faço de improviso Quando você abre a boca, eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço Meu garço, quem sano Você não escuta o Ceder, eu acho que você é um Zé O que que tem a ver, Meg, mas é uma canção infantil Se essa vida também é Eu achei essa ponte engraçada Cadê o Neo, não veio pra rapaziada Cadê o Madrão, Big Mike, cadê o JP Do Terce Tádio Se Sustenta, que é melhor do que você Mas calma, porque Brenos te aposenta Que é melhor do que você, da sua rua cinto cinquenta Aí ele vai fazer, aqui uma improvisada Que você é um monstrão, mas com bola rumo na... Eu sou melhor do berço e do pior do meu bairro Quando você entender, eu vou comprar meu terceiro carro Só pra você ver se a cidade O meu é melhor que geral, só falta oportunidade Blá, 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 compra um carro vacilão Mas já inventaram o carro para um MC, ah não? Ah não, ah não Ei, calma, eu represento essa rua Minions... Hoje vamos roubar a Nubinão Eu traseur Val 3, 2, 1 e mais E inventaram o meu tamanho da licença Se inventaram o carro que cabe o tamanho da tua prepotência Eugingo favor, to de bodeira Mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira Tira o mão do meu cabelo white Calma que eu te quebro em várias partes Tipo o Gru, essa você é a mané Arma de piranha, vetor Aêêêêê 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 Aêêêê 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 Aêêêêê Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Rodrigo, essa explicação, realmente bate um milhão Essa surra em você é minha comemoração Você é tão demais, pra que eu te mostro como nós Porque você é boiado, pente, você apanha por mim Por isso de cara e pinta, ele não é patois, ele só fala demais Vem, quer o trem, quer que tem Que você não tem rima pra trocar Um round, dois round, dez round, qual e quanto tênis você aguenta apanhar Manda no mercado de fazer, eu tô esperando você vir com a rima boa Sem maldade você não faz isso por amor Por isso que aqui você já está à toa Ele falou que é comemoração que bateu um milhão Agora eu te mando se fuder, eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha doze, e era muito mais foda do que você Oh, 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 oh Ele não tinha doze até amanhã, por isso que agora há sem ele Mas eu continuando que esse é alguém normal Você fala que Jesus não me comparou com ele Até porque você se fuder, não sou Jesus Eu sou perfeito, mas eu também não quero comparar Porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito E eu também sou filho de Deus Você tá ligado, meu mano, que desse jeito você sabe que agora eu não fecho com fariseus Mas, se eu acho que tu é bíblia, uma rima ruim, tua bola, não espere que aconteça Eu não sei, já diz, eu tô mais pra mais é Então eu vou abrir só sua cabeça Cabeça, 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 que eu faço fim, você não é vice Abre a plateia, a plateia, igual vai vermelho pra esse MC sair Sabe por que não semeia? Fala de bíblia, que coisa feia É que nós vezes é a praga do Egito, o Samuel é a praga da aldeia 3, 2, 1, yeah Você é a praga da aldeia, não importa Você tá ligado que é a rima que te corta Se você vem ser praga, pode pra que vai ter serve de cordeiro na minha porta Você falou que você é a praga da aldeia Você falou que vai ter um sangue na sua vera Mas tá ligado que você é MC, você já disse que não tem juntas aqui na minha fula Não importa, tira, tá, cheia, vamos, nossa, olha, bota Realmente quando ele fica sem argumento, ele vem com declarada Então você pega o sangue do cordeiro Pra virar MC Depois montar seu gosto na janela Não adiantou a sombração da Tati Titi É de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho E deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada, o importante é nunca desistir Todos os dias vai ter vídeo novo De 3 a 7 vídeos por dia Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziadinha, é isso, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho, deixa o like Importante é sempre e nunca desistir Rapaziadinha Então esse foi o vídeo com as melhores rimas Tamo junto, é nóis Falou